Era uma vez, quando eu era mais menina Trazia no peito uma dor tão infinita Dentro da noite me sentia pequenina Imaginava a minha vida mais bonita Admirava as estrelas da janela Cantavam o hino ao infinito lado do céu Onde eu seria mais que apenas aquela Tão sozinha a levar minha vida a sofrer E foi a lua que me disse que eu teria Uma vida de alegria pra viver até morrer Era uma vez, quando eu era mais menina Trazia no peito uma dor tão infinita Dentro da noite me sentia pequenina Imaginava a minha vida mais bonita Admirava as estrelas da janela Cantavam o hino ao infinito lado do céu Onde eu seria mais que apenas aquela Tão sozinha a levar minha vida a sofrer E foi a lua que me disse que eu teria Uma vida de alegria pra viver até morrer Tanto que eu sonhei, desejei, desejei e acordei Nem sei dizer como pôde acontecer A minha vida é tão minha e a só minha é A minha vida é Um pedacinho do céu aqui na terra Uma ponta da estrela Uma gota de cascata O melhor que eu posso ser Tanto que eu sonhei, desejei, desejei e acordei Nem sei dizer como pôde acontecer A minha vida é tão minha e a só minha é A minha vida é Um pedacinho do céu aqui na terra Uma ponta da estrela Uma gota de cascata O melhor que eu posso ser Um pedacinho do céu aqui na terra Um pedacinho do céu aqui na terra Um pedacinho do céu aqui na terra